Olá amigo Ezequiel, tudo bom? Um abraço. Quem fala é o César Sampaio. Nesse momento eu te mando uma lembrança via WhatsApp, mas espero um dia te conhecer pessoalmente e a gente conversar um pouco sobre os meandros da bola aí, né? A gente sabe que tivemos uma história de sucesso no futebol e é bom quando a gente tem a admiração de pessoas como você, e até mesmo de um outro país, né? Um país de uma história de conquistas, de muita rivalidade com o Brasil, no caso a Argentina, mas um co-irmão nosso, né? Continental. Então, Deus te abençoe, fique na paz, tá irmão? Até a gente se encontrar um próximo dia e feliz pelas mensagens que você me enviou e muito carinho aí, espero conhecê-lo prontamente, tá? Fica com Deus, um abraço, Sampaio.